Gente, mas o que é isso aqui, gente? Caraca, meu, eu não tô acreditando nisso? Nossa senhora! Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou até chegar um pouco pro lado aqui. Ih, caramba, olha só, estou com um buraco, sou tipo o rei destruído, tenho um buraco no meu coração. Bom, enfim, mano, sério, esse jogo que eu tô mostrando aqui no canto pra vocês é o trailer oficial de um novo jogo chamado Projeto M, então é um jogo que não tem nome ainda. Esse jogo tá sendo feito por uma empresa chinesa chamada NetEasy, e não só essa empresa chinesa NetEasy se baseou no nome que a Riot deu pro jogo quando tava sendo produzido, projeto, alguma coisa, Ela também se baseou bastante, né, no Valorant, como você pode ver. Ela tem o modo de jogo da bomba, ela tem armas parecidas, que inclusive tem os mesmos nomes das armas do Valorant, e se não bastasse disso, todos os gráficos do game, toda a temática gráfica dele é muito parecida com o Valorant. Mano, os caras copiaram na cara dura o Valorant. Não tem como discutir, né? Bom, enfim, hoje a gente vai falar sobre isso. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório, e vamos falar sobre o Projeto M. Agora que eu já dei uma introdução, vamos dar uma olhada no jogo in-game, quais são as referências que ele tem ao Valorant, né? Como vocês podem ver, o HUD do jogo é praticamente o mesmo HUD do Valorant. Aqui a gente tem o minimapa, deixa ele voltar, aqui ele tá mostrando todas as habilidades nesse vídeo. Aqui a gente tem o minimapa, aqui a gente tem os times, né? Os placares, é praticamente o mesmo do Valorant, é a mesma coisa, não muda nada. A gente tem aqui a escolha de personagem, né? Ele tá escolhendo, ó, aqui esse personagem parece muito com o homem, não é? Aqui tem os personagens, ó, parece muito a Sage também essa personagem aqui. São muito parecidos os personagens, no caso aqui eles chamam de heróis, né? E as habilidades dos personagens são as mesmas habilidades do Valorant. Acho que a diferença é que tem personagem que tem uma habilidade aqui, outro tem habilidade ali, né? Tipo, eles tiram uma de cá, botam em outro, mas em suma é a mesma coisa, é exatamente o mesmo formato, né? Só que a diferença é que esse aqui é um jogo de celular, como você pode ver, né? Tem até o HUD de celular aqui, ó, tiro, clicar, blá blá blá, é isso, né? Eu até cogitei que pudesse ser da própria Riot esse Valorant Mobile aí, sabe por quê? Ó, essa habilidade aí, ó, também, ó, essa habilidade da Jet, não é? Bom, enfim, esse jogo aqui, tipo, eu até cogitei que ele pudesse ser da Riot, mas a Riot tá fazendo um teste, alguma coisa assim, sabe? Vendo se esse formato de jogo, tipo Counter Strike, né, jogo tático, funciona no celular. Porque eu não consigo imaginar isso funcionando tão bem no celular. Mas funciona, tá funcionando aqui, né? E eu imagino que mesmo que eles tenham que casualizar um pouco o jogo, né, não vai ser um problema tão grande, né? E será que o Valorant Mobile vai detonar o Free Fire? Bom, de qualquer maneira, a Riot ainda tá produzindo o Valorant Mobile, né? E eu não sei quando esse jogo vai sair, se vai ter um tempo, mas eu acho que é praticamente certo, né? Que esse jogo aí, ele vai tomar algum processo da Tencent mesmo, porque é lá da China, né? E a Tencent, ela já processou outras empresas por causa disso, principalmente porque copiavam o League of Legends. Teve várias empresas chinesas que tomaram processo e perderam o processo, porque estavam se inspirando demais, se inspirando, né, demais no League of Legends. E agora estão se inspirando no Valorant. E esses clones, essas coisas até me fazem pensar, pô, mano, a Riot acertou em cheio no Valorant, né? O Valorant já tá muito popular. Tem muita gente jogando o Valorant, muita gente acompanhando o competitivo, muita gente gostando, vários criadores de conteúdo bem grandes assistindo e também compartilhando vídeos aqui na internet. Isso é muito legal, até tô com vontade de jogar o Valorant, começo a jogar algumas partidas, aprender a jogar o game, mas, enfim, dá um pouco de preguicinha, né? De qualquer maneira, esse é o vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês, o clone do Valorant chinês, que, meu Deus do céu, eu não acredito ainda que isso tá acontecendo. Bom, enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.